Olá mamãe, olá manhinha, olá mãe, enfim, mãe concurseira, mamãe concurseira. Hoje a homenagem do blog dos concursos é inteiramente para você, você que organiza mais do que nunca, faz milagre com o tempo para poder se preparar para concursos, para poder alcançar seus objetivos. Você que não desiste de nada, não desiste do lar, não desiste do marido, do trabalho e ainda encontra tempo para estudar. Você é guerreira, você realmente merece a nossa homenagem, você vai conseguir alcançar seus objetivos, que é ser nomeada no concurso para o qual você tanto se prepara. Estamos aqui, eu, a Beveira, o blog dos concursos, enfim, todos que trabalham nessa área de concurso público, estamos na torcida por você. Então sinta-se abraçada por todos nós neste dia, não só neste dia, mas sempre. Mas hoje, por ser o dia das mães, para você vai o nosso abraço. Obrigado. 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 Obrigado.